Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e aí galera, o negócio é o seguinte, saiu aqui o passo de batalha, desafio do mapa, como eu subi o nível agora, temos mais aqui, olha, resgate o Groot no vaso no berçário na Alameda Arborizada, então vamos completar esse desafio aqui, esse desafio aqui já é do Groot, entendeu? Já é do Groot que eu liberei o Groot aqui, eu cheguei no nível de passo de batalha, cadê, passo de batalha aqui, passo de batalha já tô, ó, a Groot tá aqui, já tô aqui, beleza? Então vamos resgatar o Groot no berçário pra gente poder pegar aqui, beleza? Então vamos lá, vamos jogar aqui na equipe, é no esquadrão mesmo, pode ser esquadrão, vamos jogar no esquadrão, é o seguinte, enquanto o ônibus tá decolando, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos, cara, se inscreva no canal, temos que chegar a um milhão de inscritos, falta só 900 mil, É, mas a gente vai chegar, valeu, vamos lá, quando o ônibus voltar, decolar, eu volto. Muito bem, muito bem, muito bem, já decolamos aqui, nós vamos cair na Alameda Arborizada, aprendi o botão, cacilda, finalmente, vou mostrar pra vocês onde é que nós vamos resgatar o Groot aqui na Alameda Arborizada, vamos lá, vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui, mas enquanto eu tô caindo, você já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, já falei isso, né? Tem alguns segundos apenas, mas deixa o like, o like já ajuda muito, deixar o dislike também ajuda também, não sei se alguém tá vendo o vídeo, né? Isso que é importante também, importante que do vídeo, gente, eu tenho tanto trabalho aqui pra vocês verem, né? Dá um likezinho aí, pô, dá mó trabalho isso aqui. Aqui, ó, eu, eu jogo, depois, eu jogo, eu tenho que jogar, depois eu edito, depois eu renderizo, depois eu upo, depois eu faço a thumb, depois eu libero. Vamos lá, fica aqui, ó, no meio desses vasinhos aqui, ó, a hora onde é, eu não sei, né? Eu sei que é aqui no meio desses vasos, aqui... E agora? Aqui, ele aqui, ó, vou resgatar. Yeah! Resgatamos, muito fácil, viu? Não é fácil? É isso aí, galera, foi muito fácil, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, deixa eu dar a coordenada perfeitinha pra vocês aqui, a coordenada tá aqui, ó. Coordenada, coordenada B5. B5, beleza? Agrade a sua audiência, se inscreva, deixa o like, compartilha, manda no grupo da família aí. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo. Fui!